Pessoal tá muito manso, tá doido. Concordo com você, cara. Mas é que, cara, assim... Eu concordo, mas eu sei o motivo, né? Teve aquele 8 de janeiro, né? Que teve lá algumas pessoas mal intencionadas, quebrando patrimônio público, esse tipo de coisa, né? Aquilo ali foi muito complicado, cara, porque qualquer pessoa que falasse qualquer coisa favorável àquilo, né? Acho que pouca gente ficou a favor, né? Mas teve uns malucos na internet aí que acabaram colocando o pessoal nesse processo. E como é um processo sigiloso, nem os advogados dos réus sabem o que tá acontecendo. Ninguém quer ser perseguido pelo Estado em relação a isso, né? Então, tipo, eu falei quando isso aconteceu lá no dia 8 de janeiro. Eu lembro que eu até tava fora de casa e me mandaram mensagem no WhatsApp. Pô, tão invadindo Brasília. E eu falei, não, eles tão fazendo um capitólio no Brasil. Não pode ser verdade isso, né? Não pode ser verdade isso. E depois quando eu cheguei em casa, fui ver qual era a situação, né? Mas, cara, dá pra entender por que que agora começaram a julgar as pessoas, começaram a dar 17 anos de penas pra essas pessoas ali. Algumas, eu tenho certeza absoluta, que são culpados e mereciam ser condenados por algum tempo. Mas o grande problema é que narcotráfico internacional não dá 17 anos de cadeia. Né? Homicídio não dá 17 anos de cadeia no Brasil. Ninguém fica mais do que 30 ou 35 anos preso no Brasil. E se tu for político, tu pode ser condenado a 400 anos de cadeia e ser solto instantaneamente, né? Então, tipo, eu vejo que as pessoas ficaram muito apáticas, né? Em relação a sair na rua, fazer manifestações. As pessoas deveriam ter saído na rua, feito manifestações sobre a reforma tributária. Não saíram. Agora vão tomar no cu. Nos próximos anos, a gente vai perder 30% de poder de compra. Entendeu? A gente vai perder 30% do poder de compra nos próximos anos. E várias coisas, né, cara? Várias besteirinhas que foram aprovadas aí pelo STF legislando. O STF legislando aí fez com que as pessoas desanimassem, né, cara? Tipo, de sair na rua. A gente literalmente tá... A gente literalmente tá vivendo uma ditadura nesse exato momento. Exatamente aquilo que eles... Exatamente aquilo que eles acusaram o Bolsonaro de fazer. Bolsonaro era um ditador que tava fazendo uma ditadura no Brasil e não sei o quê. Bolsonaro... Cara, é foda. A gente fica também chupando o pau do Bolsonaro toda live aqui, porque isso é uma parada assim que Bolsonaro teve os seus problemas com certeza absoluta. Bolsonaro foi um frouxo em várias coisas que ele não fez. A coisa que mais me deixava... A coisa que mais me deixava, assim... Me dava um mal-estar quando tava o Bolsonaro era que se alguém de esquerda falava algo contra o Bolsonaro, imputava crime, falava um monte de merda, ele não colocava processo, ele não entrava na PGR, ele não entrava no Ministério Público, eles não faziam nada. Então a esquerda, isso deu um poder muito grande pra esquerda, porque a esquerda ficava literalmente imputando crimes ao Bolsonaro e à família Bolsonaro. E não que não tenham cometido crime, não tô falando isso. Mas o pessoal ficava imputando diversos crimes todos os dias, durante quatro anos. E o cara não fazia porra nenhuma, irmão. Você tá ligado? O cara não fazia merda nenhuma. Cara, eu ia botar propaganda na Rede Globo, eu ia pagar, eu ia fazer o diabo, eu ia botar nas redes sociais, eu ia fazer o demônio. Ficava quieto. E aí qualquer coisa que o Bolsonaro falava contra a esquerda, STF mandava tirar o post do ar, a Globo fazia nota de repúdio, toda a grande mídia fazia ataques no Twitter. Cara, era uma parada, assim, muito absurda. Era uma parada muito discrepante. E quando chegou às eleições, a gente viu o que aconteceu. Quando chegou às eleições, a gente viu o que aconteceu, né? Tinha toda a grande mídia de um lado, porque, obviamente, pra voltar a receber as verbas que não recebiam e tal, e teve um ataque muito grande, teve uma destruição muito grande. Bolsonaro era um cara perfeito? Não. Nem de longe Bolsonaro não era o cara perfeito. Eu vejo que o Lula era um cara que queria um estado de tamanho 10. E o Bolsonaro era um cara que queria um estado de tamanho 9. Entendeu? Eu vou votar no cara que é o estado de tamanho 9. É o ideal? Não, não é. Ah, mas nós não deveríamos ter que escolher o menos pior. Mas é o que tem, irmão. É o que tem pra hoje. Quem sabe no futuro vai ter um cara que queira um estado de tamanho 7. A gente vota nele. Quem sabe no futuro tem um cara que queira um estado de tamanho 5. Votamos nele. Entendeu? E assim vai. Mas eu particularmente vejo que não temos manifestações mais por causa disso, cara. Porque assim, deu uma bela murchada na galera ali, porque vai saber o que vai ser considerado antidemocrático amanhã. Talvez o nosso canal seja considerado antidemocrático daqui a um tempo. Daqui a pouco tu falar sobre economia, falar sobre dados, fatos, números, talvez isso vai ser um problema. Mas isso eu não fico tão preocupado, porque eu vejo que muitos canais muito maiores que o meu vão tomar no cu antes. Entendeu? Então isso me dá um certo comodismo. Eu fico um pouco tranquilo de falar certas coisas. Como por exemplo, a gente faz um vídeo falando sobre economia. Números, dados, fatos. Entendeu? Não é pró-Lula, não é pró-Bolsonaro, não é nada. É um número. O SUS custa isso, dividido por pró-Bolsonaro. A gente mostra dados. Quando isso for crime, aí sim, aí já era. Aí caiu, né? Se bem que hoje a gente tá naquele degradê, naquela linha tênue entre o que pode e o que não pode, né? Entre o que pode e o que não pode. Por isso que aqui nesse canal, nós não falamos sobre as urnas, nós não falamos, dificilmente, eu tento falar o mínimo possível sobre qualquer ministro do STF, porque pra te saber quem manda na população, pra te saber quem tá mandando no país, basta saber quem tu não pode criticar, né? É simples, é simples, muito simples. Quem você não pode criticar? Porque nos quatro anos de Bolsonaro, e eu fiz live praticamente duas lives por semana durante os quatro anos de Bolsonaro, se vocês verem as lives aqui, vocês vão ver que eu xingava muito o Bolsonaro também. Só que a gente podia ficar aqui fazendo uma live de duas, três horas, todos os dias a gente quisesse xingando o Bolsonaro a live inteira e não acontecia nada. Hoje eu fico meio assim, eu fico pensando assim, em que momento que esse canal vai ser desmonetizado? Em que momento que a gente vai ter algum tipo de problema? Porque a gente vai ter algum tipo de problema, em algum momento a gente vai ter algum tipo de problema, entendeu? É por isso que provavelmente ano que vem eu vou começar a botar algum outro tipo de conteúdo aqui no canal, tá ligado? Eu não sei, eu vou fazer vídeo pintando miniatura, eu vou fazer vídeo falando sobre hardware, eu não sei, cara, tá ligado? Mas eu vou fazer um mix, não vou focar tudo numa coisa, porque depois aquela coisa passa a ser crime ou passa a ser antidemocrático e eu não vou mais poder ganhar o dinheiro que eu ganho aqui no canal. Porque, assim, há dois... Quem é membro do canal sabe, tem os vídeos ali mostrando os ganhos do canal. Há dois, três anos atrás, quando o canal começou a dar ali 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 por mês, pô, sabe, tipo, eu sempre comemorei isso com bastante afinco, né? E nesse ano de 2023, 2023 foi o recorde do canal, né? Muito mais pela generosidade da galera doando subs no canal do que por qualquer outra coisa, né? Mas, por exemplo, esse ano eu tinha focado uma meta de ter 10 mil views por dia, né? O que é um absurdo, porque no ano passado, no ano anterior, a gente teve 3 mil views por dia, né? A média do ano, né? E eu falei, não, eu quero 10 mil views por dia. Minha meta, eu acho que um canal legal... Eu, particularmente, sempre considerei isso, sempre falei isso, que um canal legal, um canal sólido, tem 10 mil views por dia. Eu acho isso um número bem significativo, entendeu? E a gente conseguiu, tá ligado? Esse ano vai bater, sei lá, quase 20 mil views por dia. Então, tipo, foi mais do que o dobro da meta maluca que eu já tinha travado pra esse ano. Entendeu? Então, tipo, dá pra entender por que a galera não tá saindo pra rua, cara. Porque a gente tá realmente numa linha tênue entre saber o que vai poder e o que não vai poder ser feito. Entendeu? E isso, com certeza, vai dar uma bela mitigada aí na liberdade de expressão na internet. Ainda mais agora com o Dino lá, falando abertamente, a gente já fez vídeos, fazendo react disso aqui ao vivo no canal, mostrando que ele falou que liberdade de expressão é um golpe. Então, tipo, o quanto essa liberdade de expressão vai ser um golpe ano que vem? Quando o cara tiver com a toga, quando o cara tiver com o martelinho na mão. Vamos ver, galera, vamos ver. Mas o futuro do Brasil tá bem certo. O futuro do Brasil tá bem certo.